Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente está aqui com a moto do Roma, a motoca do menino aí rapaz, 340 cilindrada e a gente vai funcionar esse motorzão, então para quem está chegando agora, quer ver esse motor funcionando, deixa o like, se inscreve no canal e bora para o vídeo aí Salve rapaziada, a motocona está aqui, filé do boi, o que Cauê está aprontando ali, o que você está aprontando aí Cauê? Estou tentando arrancar a solda do virabrequim da Bis, você está tentando terminar de matar o virabrequim da Bis? A galera está braba que a Bis não saiu, foi patrocinada, está vindo, está vindo, vai ser surpresa, Ó, o foco é aqui rapaziada, o foco é aqui ó, o foco é XRE aqui ó, motorzinho, filézinho ó, olha o servimentão aí ó, Viola Race Só falta colocar a lateral, que não coloquei a lateral que a gente estava mexendo aqui no TBI rapaziada Só que a moto aqui está dando uma falta rapaziada, a moto é só gasolina, né, a gente colocou pistão 8,2,5 e pino de 2 milímetros 340 cilindrada aí, mas a moto está dando uma falta lascada, vamos ali ver o que o neguinho acha O que você tem para falar da moda do Roma aí? Mano, a moto precisa de acerto ali, mas... Está dando falta para arrebentar, né? A moto tem potencial, mas precisa de acerto Está feio o negócio, hein? A falta está braba, né? Agora vai ficar na mão do Paulinho aí, ó, o remap Ô Roma, se você pegar a ML aqui, para dar grau, não é para racha não, não é para racha não Para dar grau, mas dá um sapo na sua, do jeito que está ali Ô louco Só para dar grau, só Ah não, mas essa ML aqui, ô louco, bagulho, para dar grau, é o bagulho, é filé do boi Motorzão de 400 cilindrado, ó Ó, tem 7 prisioneiros, papai Eita, é, ó, quando você vê aqui, ó Ó, a ML aqui, você chega aqui no motor aqui, ó Ó, e vê prisioneiro aqui do lado, aqui, ó Rapaz, alguma coisa tem, hein, ó Como vocês verem assim, rapaziada, ó, olha aí Alguma coisa de errado não está certo É ou não é? Mas a moto já ficou filé, né? A moto já ficou filé Ficou, ficou redondinha Ficou boa, redondinha, silenciosinho, só que está com a injeção original E a moto é aquele bico gasolina, 19 ml de vazão É complicado Esse projeto não é feito em cima do remap, né? É, que vai, vai remapear a moto E os caras vão perguntar, mano, o que que ninguém está fazendo? Está polindo a moto, mano, mano, ó É um segredo aqui, de astronauta, tá ligado? Mostra para a galera esse segredo aí Você tem uma moto velha, 1985 E quer fazer ela voltar dar brilho, ó Olha lá, olha lá Ó Olha aqui, mano Desingripante, não é qualquer desingripante não Tem que ser desingripante dos bons, tem que ser marca top, ó Tem que ser da Vult, ó Olha aí, velho, o bagulho é zero, filho Opa, pera aí, ficou uma mancha aqui, passa de novo aí Aí, aí Olha quem você está embelezando, lavando essa moto assim Não é uma moto velha? É velha, mano É velho, eu não gosto dela Aí, ó O bicho está embelezando a motinha aqui Dando tratinho E é isso aí, rapaziada Agora a gente vamos ali ligar, né A moto para a galera ver Vai ter que esperar esquentar Porque a moto Muita falta Muita falta Rapaziada, olha aqui A gente está fazendo uma obra Fazendo um projeto aqui Na oficina top, ó A gente está fechando esse lado aqui, ó Ó Olha que top aqui, ó A gente está fechando aqui Fazendo um negócio legal aqui Vai fechar essa parte da loja aqui E tem uma surpresa para vocês aí Que eu não vou revelar agora Logo mais eu vou revelar a surpresa aí, rapaziada É uma ferramenta Que está faltando na loja E a gente está fechando uma negociação aí Então eu quero que vocês comentem aqui O que vocês acham que vai chegar de novo aqui na loja, ó Como vocês sabem A gente acabou de conquistar agora, ó Esse torno Essa fresa E Essa outra brunidora aqui E está para chegar mais uma máquina de comando Mas Não são essas ferramentas que eu estou falando, não Vai chegar uma ferramenta especial Que o canal já está precisando Há tempos Então A gente está fechando a negociação aí E assim que der certo a negociação Eu vou trazer para vocês O que a gente está comprando E vai ser uma surpresa bombástica Para o canal aí Então focam na moda do Roma aqui, ó XRI, rapaziada Vamos ver o barulho dessa danada aqui Vamos esperar ela dar uma esquentadinha aqui Que a moto está fria Acho que faz um tempo que a gente não liga ela Ó Ela está dando muita falta, rapaziada Ela dá falta De baixa, de média, de alta Está dando falta de tudo Então Às vezes se você for acelerar aqui Ela vai Dar aquele sintoma de moto dando falta Sabe quando está fria Quando parece que está no álcool E está fria E a moto fica falhando Então ela está com aquele sistema Está até dando uma afogadinha aqui, ó Deixa eu ligar novamente aqui para vocês verem Ó Deixaram o combustível da moto desligado Mas como a gente não colocou as laterais ainda Ó Vamos reiniciar a injeção aqui, ó Olha a falta O que acontece, ó Quando acelera, ó Está vendo, rapaziada A falta que ela dá, ó Vamos esperar ela dar uma esquentadinha aqui Esse aí, rapaziada A moto, ela dá falta Então ela dá uma faltinha, entendeu? Faltinha? Tem que esperar Parece que está Mesmo o sintoma de moto está no álcool E liga a moto de manhã, tá ligado? Você está no álcool, liga a moto de manhã E o álcool É daquele jeito Bom, bom, bom E ela afoga com policilidade Quer ver? Ó Ela vai afogar com policilidade, ó Ela vai afogar com policilidade, ó Só porque está gravando Só porque está gravando Quer ver? Essa moto afogar Trampacinha É, estrapaceou Agora você está afogado É, estrapaceou, mano Vai com a pina ligando a seta, caralho Agora eu vou andar com o resto, vai esquentar aí, vamos tirar a banda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá de troia. Vamos lá. 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 Calma aí. Deixa eu finalizar esse vídeo aqui, porque o cara tava perguntando. Eu falei, mano, cadê o neguinho que não tá mais no vídeo? Aí eu falei... Ô, louco. O neguinho trabalha mais que uma égua. Ó, tem 12 empregos, mano, o bagulho. 12? Eita... Demorou então? Fechou. Amanhã ela tá na Londrina lá. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.